Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As pessoas mais burras do planeta, as maiores burrices ditas na TV, parte 5. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu sei que vocês pediram pra um caramba esse vídeo aí nos comentários, eu sei que ele soltou esse vídeo na semana passada, mas como vocês sabem, meu tempo tá um pouquinho reduzido, então não vamos perder muito tempo, e bora assistir aqui pra ver um pouquinho mais dessas pessoas inizitadas naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delícia! Freitas, a poderosa Black Sharks tá aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão, vai? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! ALEXANDRO DE MARIA Essa já é a parte 5 da saga da Currissa Infinita. É o mais novo vídeo de auto-ajuda que ao ver essas pessoas com que Iderangotango faz você se sentir mais inteligente. Vamos começar então com uma daquelas perguntas bem idiotas que se fazem nesses programas de esmola do nosso eterno Silvio Santos. Ok, ok! Vamos para a pergunta penúltima. Qual? Qual o estadista português que era um homem cruel e vingativo? Mas que pergunta difícil é essa? Ele morreu no exílio e os seus restos foram atirados aos cães. Esse homem é o Marquês de Pombal? É o Homem-Aranha? É o Tio Patinhas? Ou é o Don Quixote? Quero ver quem sabe. Mano, vou ser sincero, nem eu sei essa, cara. Nem eu sei essa. Vou ser sincero com vocês. É bem inteligente. Será que é Marquês de Pombal? Por eliminação é o Don Quixote ou o Marquês de Pombal. A família terá que ter muito cuidado em escolher qual dos dois, já que ambos lutaram na guerra dos... Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, não, mano. Não, não, mano. Não, ele não falou isso, não. Não é possível. Mas um programa que mostra que o Brasil está realmente perdido é o show do Burrão. É tanta gente de menta junta que o programa deveria se chamar Globo Rural. Fico impressionado com essas pessoas que não conseguem responder perguntas que até um chimpanzé responderia. Segundo a crendice popular, quantas vidas tem um gato? Ah, sete. Ok. Quatro. Nove. Oito. Vamos nas placas. Qual o resultado da soma de todos os lados de um dado? Soma aí. Será que ele consegue somar no programa de televisão? Pô, peraí. Todos os lados de um dado. Peraí, vamo lá. São seis números, né? Então, tem um. Um com três. Sete. Caraca, mano. Peraí. Sete. Sete com cinco. Já ficaria treze. Sério? Peraí. Sete. É isso mesmo. Não, peraí. Sete. Oito, nove, dez, um, doze. Não, doze, né? Falei errado. É... Sei lá. Dezessete. Não, dezessete. Eu acho que é dezessete. Vamo lá. Não sei. Eu já acertaria. Eu já acertaria. Eu já acertaria. Além de ser o nome de um tapete e de uma cita... Não, peraí. Entendi. Para que ele consiga somar no programa de televisão? Em casa eu acertaria. Eu já acertaria. Eu já acertaria. Além de ser o nome de um tapete e de uma civilização... Persa também é uma raça de qual animal? Vixe. Não é difícil. Três urso. Três urso. Três urso. Urso persa. Meus parabéns. O Celso ainda tenta ajudar esses deficientes. Olha, eu vou ser honesto com vocês. Eu também não sei dizer isso aqui, tá? Em relação a animais também eu sou uma merda. Pode me botar nessa lista aí de burros também. Mas peraí. Vamo lá. Urso não é. Já me zoou aqui. Então... Seria cachorro persa? Gato persa? Pássaro persa? Eu não sei. Isso é um franco. Isso daqui eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não sei dizer. Tá, me perdoe. Eu sou burro também. Vai, urso? Ah, eu vou pedir a ajuda das placas. Das placas. Não pode levantar. Vamos ver. É o dois gato persa. Todo mundo achando que é gato. Pô, a outra também achou que é urso. E uma Adriana achando que é um urso. Presta atenção! Brasil de merda! Eu vou com a maioria. Com a maioria? Dois gato. Dois gato. Ah. Muito obrigado. Algumas dizem que sou. Dois gato. E você veio com a intenção de ganhar quanto hoje aqui no programa? Quanto Deus me der. Quanto você acha que ele vai ganhar? Ah, eu acho que ele vai ganhar um milhão. Será? Quero só ver. Vamos ver. Como são chamadas as divisões de um livro? As placas. Placas. Mas já pediu ajuda. Mas já é burro! Mas, gente. Tá, peraí. Vamos voltar aqui. Como são chamadas as divisões de um livro? As divisões são páginas ou, no caso, capítulos. Não sei. Tô na tradução dele. Vamos lá. Ou folhas. Mas já pediu ajuda. Mas já é burro! Já entenderam a pergunta, né? Pode levantar. Vai, Maria. Minha amiga amiga do Ceará. Vai, Maria. Levanta essa placa, Maria. Eita, caceta. Três, 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 três e um, dois. A Maria diz que é o dois. Divisões de um livro. Quem foi Abraham Lincoln? Pula. Que nome se dá? Caraca, fala sério. O rochoso que orbita no espaço. Astrológico. Pula também? Altamir, em que cidade do Brasil? Pula de novo. Vai pular? Pula na cima. Não tem mais pulo. Qual destes símbolos indica que algo é perigoso ou contém veneno? Você entendeu a pergunta? Tá, tem uma caveira, pô. Entendeu? Qual a resposta? Ah. Raio. Puta. A número um. Isso. Posso perguntar? Qual é a resposta correta? Ai. Tá que pariu. Reprovado. Mano, você vai pegar um pote ali de um veneno e lá tá um raio. Ou seja, cuidado. Se você abrir, você vai ser eletrocutado. Animinha. Dois mil. Dois mil. Para quem disse que ia ganhar um milhão, dois mil reais tá um pouco longe. Um milhão? Um pouco? Trabalha em uma emissora de televisão ou não? Não, eu trabalho com um MC. É funkeiro. Não é à toa que não durou nada. Agora, vamos ver quanto ele vai ganhar. Segundo ditado popular. Deus ajuda quem cedo madruga. A quem menos se espera. A quem cedo madruga. A quem reza muito. A quem ajuda o próximo. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela. Quatro. A quem ajuda o próximo. Meu Deus. Lembrando que você tem pulos, cartas e universitários. Quer ir nessa? Não. Ufa, ainda bem. Três. A quem reza muito. Melhor pular. Pular, melhor pulou. Tinha que pular numa poça de ácido. Esse cara tem retalho. E não para por aí. Uma novena. Você responde a quantos dias. Ai. Um noventa. Não, cara. É nove. Não, cara. É nove. Putz, mano. Vai levar quanto? Nove. Ganhou como prêmio um salário de um professor. Vai receber quinhentão. Vai dar pra jantar com a gente. E o Guilherme se recolhe humilhado pra arquibancada. E quem entra no seu lugar é essa mulher de estômago alargado e cérebro atrofiado. Nossa. Ele pega pesado, bicho. Sushi. E o sashimi. São comidas típicas da culinária. São comidas de qual país? Japão. Eu acho que é Japão, cara. Eu sou péssimo com um... Não faz isso. Que isso? Se eu não me engano é Japão. É. Carioca, carai. Oi? Meu Deus, a mulher não sabe de nada. Qual ave tem uma bolsa grande de pele embaixo do bico, onde armazena os peixes que captura para comer? É o pelicano. Nada a ver. Gaivota, porra. Quer ver só? Pra pegar não pode levantar. Vamos ver. Temos lá número um. Vários número um. Só tem um que tá achando que é o cisne. Burro. O Guilherme. O resto eu acho. Meu Deus, é o Guilherme. De novo. É uma gaivota, caralho. Volta na gaivota, caralho. A pessoa que sofre de bruxismo, costuma fazer o quê? Essa é uma pergunta fácil. Espirrar muito, ranger os dentes. Três, feitiçaria. Três. Ainda me admiro um ser desse conseguido. Eu posso perguntar? Não, cara. Pode. Esse eu sei porque eu acho que o meu filho tem esse problema, cara. Ele fica arranjando os dentes, assim, é problema de criança isso daí, mano. Ai, caralho. Arranjou os dentes, mano. Essa não tem filho, não. Não tem filho. Tem umas perguntas tão idiotas que a pessoa deveria ter vergonha de pedir ajuda aos universitários. Pedir ajuda aos universitários. Os universitários. Coitado desses jovens estudantes. Anos de faculdade para se sujeitar a responder essas perguntas de primário. Como é chamada a boca de um vulcão? Cratera, chaminé. É a boca. Caralho. Acho que é a cratera, cara. Chaminé não é, caralho. Chaminé é o bagulho da casa, caralho. Chamou de gorda. Eu diria que a número 4 é chaminé. Pufa. Como essa animal de teta me dá uma resposta dessas. Que vergonha. Animal de teta. Que vergonha. Esses universitários são tão burros quanto os participantes. O Alexandre Rodrigues que faz medicina, não é isso? Isso. Qual vai ser a sua especialidade? Ainda não sei. A Letícia que faz engenharia de produção. O que faz uma engenheira? Peraí, deixa eu ver logo a pergunta aqui. Qual religião foi criada na Índia no século VI antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama. Espiritismo, islamismo, hinduismo. Hinduismo, né? Nesse caso, Índia, hinduismo. Acho que é isso. Não sei. Eu só tô falando aí. Não, Índia. Eu acho que é hinduísmo. Só não tô enganado. Acho que é. Ai, você perguntei meio difícil. Ai? E já teve vezes que eles fizeram o pobre participante perder. Qual é o maior continente do mundo? Eu vou pedir socorro. Os universitários. Os universitários. Qual é o maior continente do mundo? Ásia, América, África ou Europa? Na minha opinião, é América. 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 Iiii. 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 Eu acho que é Europa. Eu concordo com a Ásia. Ou Ásia. Sei lá. Eu também não sei, gente. América. Eu acho que é Europa, cara. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? É a Ásia. Eu falei a Ásia também, em segundo lugar. Então, dá um desconto, caralho. Dando um exemplo à juventude brasileira, muito bonito, viu? Mas a maior garra de todas não foi cometida nem pelos participantes e nem pelos universitários. Qual? E sim, pelo próprio Celso Portioli. Tinha que ser. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? Não, Mari. Ai, bicho, caraca. A mulher ficou até com uma cara de felicidade. Vai responder com gosto. Ai, bicho. O que? É a distância, Maria. Eu enxerguei a letra G. O que é uma piroca? Piroca. Mano, que nome é esse também, bicho? Piroca. Aquele repórter da vagina. Como é que é a vagina? A vacina, desculpe. E claro que não podia faltar o Mega Senha investigando o retino. Programas esses que é um verdadeiro desfile de burrice. Vamos lá. Banho. Toalha. Moradia. Banheiro. Porra, tu vai morar no banheiro. Outro. Gargatixa. Mar. Terra. Mamífero. Vaca. Hemisfério. Ah? Bebê. Berço. Álcool. Limpeza. Cevada. Leite. Pua. Bebida. Álcool. Gasosa. Gasolina. Ah? Criança. Bebê. Oboço. Grávida. Carne. Quase. Outro. Peito. Bolo. Doce. Texto. Texto. Parabéns. Tartaruga. Ai. Zorro. Mano. Bebê. Comer. Toma. Cerveja. Pé. Pé. Articulação. Veia. Animal. Gato. Bolsa. Sapo. Moeda. Dinheiro. Europa. Ai meu Deus. Cachorro. Late. União. Briga. Namorados. Luta. Opa. F*** que bicho. Qual coletivo de peixe? Ah. Cardone. Chaca. Caneo. Bota. Capitão. Brasil. Ai. Brasil. Quem assinou? Capitão do Brasil é Brasil, caralho. É Brasília, mas não. É Brasil também, pô. São Pedro. Como eram chamados avios que traziam escravos para o Brasil. Negreiro, cara. Porra. Caraca. O Titanic trazia os negros, cara. Puta. Né. Eu entendi a pergunta. Peraí, o quê? O Titanic. Os corações têm um elefante. Dezoito. Caralho. Qual é o feminino de Conde? Ah, condessa. O corpo humano onde ficam os glúteos do nariz. Do pé. Que nome se dá a fêmea do cagado? Cagado. O campo é o dobro de vinte. Dezo. O mal é o... Caralho, socorro. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, cara. Socorro. O dobro de vinte é dez, cara. Só se for pra baixo, cara. Feminino de tigre. Ai, tigreza, pô. Que animal é o símbolo do imposto de renda. Claro. Ai. Quantos minutos eu preciso pra completar uma hora? Ai, sessenta minutos. Minuto. Do o quadro da Mona Lisa. Ai, meu Deus. Bicho, do... Ai. Bicho. O Pedro Alves Cabral. Bicho. Cavalos são equinos, gatos são felinos, que são os porcos. Suínos, caraca. Que merda. Que animal é esta aí da picanha suína? Cabrito. Do boi? Não é o boi. Da galinha? Puta que... Tem que vir logo um asteroide para acabar com a raça humana e recomeçar tudo do zero. Bom, tá aí, gente. Isso daí foi o Fala de Tudo trazendo pra nós um pouquinho no compilado das pessoas mais barras do mundo. Eu acho que eu posso me incluir também, porque eu não sei todas as respostas que apareciam aí, sendo bem franco com vocês, tá? Não sou o cara mais inteligente do mundo, mas, mano, tinha umas aí que, pelo amor, meu irmão, pelo amor de dados populares, cara. Pelo amor, hein? Agora essas últimas do ratinho, meu Deus do céu, cara, quase que me tiram o coração pela garganta, bicho, na moral. Bom, gente, é isso. O link do Fala de Tudo estará na descrição desse vídeo aí, tá bom? Bora dar uma moral pro cara lá. Vamos deixar um comentário. Deixa o meu comentário lá também, pra dar uma moral pra ele lá. Eu vou ficando por aqui. Se tiver algum vídeo que vocês sabem que eu ainda não assisti o canal dele, deixa nos comentários aí pra gente assistir. Eu acho meio difícil, porque já tem bastante tempo que eu assisto ao canal dele, mas caso tenha algum aí, me fala. Eu vou analisar também, dependendo da situação, né? Que o YouTube, né? Me ama, tá bom? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!